FACISTA! 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 Devolve o dinheiro pra educação! Se enxergue! Quer ser respeitado, devolve o dinheiro pra educação! Devolve o dinheiro pra educação! Devolve o dinheiro pra educação! Devolve, devolve! FACISTA! FACISTA! Libermarquia! Libermarquia! Meu filho! Vem o Paulo Renato, então tem careta contra ele! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Lula livre! 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 Lula livre Rádio, 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 Rádio